Filho do cantor e compositor Arlindo Cruz, a modelo e influência Flora Cruz denunciou um cuidador do pai por importunação sexual. Flora postou um desabafo nas suas redes sociais no fim da noite desta quarta-feira. Segundo ela, o abuso foi na madrugada da última segunda-feira. Tive meu corpo tocado sem minha autorização, escreveu a modelo. Dentro da minha casa, no meu quarto, achando que estava segura com uma pessoa que estava ali para cuidar da saúde do meu pai, detalhou. Segundo Flora, ao ser repreendido, o homem deu a justificativa de que ela estava de babydoll e, como homem, era muito difícil resistir. A filha de Arlindo disse que todas as questões judiciais estão sendo resolvidas. Não falei nada antes por medidas de segurança. Resolvi tornar pública a situação para me proteger e usar minha voz para que mais mulheres não se calem. Não importa a roupa que você está usando ou a ausência dela. Se você bebeu, se está acordado ou se está dormindo, não é não. E o corpo do outro não deve ser tocado sem consentimento, destacou. Flora contou estar assustada, com medo e com vergonha. Ainda está muito difícil assimilhar tudo isso. E peço com todo meu coração que se você passou ou está passando por algo parecido, que não se calhe. Flora contou estar assustada, com medo e 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 com medo. Flora contou estar assustada, com medo e 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 com medo. Obrigado.